Chegar a ganhar o poder no nosso... Meu Deus do céu, esse homem é uma máquina de falar besteira. Olá, pessoa! Vocês sabem que, infelizmente, eu tenho uma série aqui no canal chamada Molusco Sincerão, né? Que são as falas dele que ele não quer nem saber, ele fala mesmo, pra todo mundo ouvir. Ironicamente, só os eleitores dele que não ouvem, né? Eu não gosto de fazer essa série, não. Mas, parece até ano passado, quando meu canal era de outras coisas, mas eu queria mostrar as coisas da política, né? Aí eu falava sempre assim, olha, eu não gosto de mostrar isso aqui, mas eu vou mostrar. Eu não gosto mesmo, mas tem que mostrar. Tem coisa pior do que ver esse... Esse cara falar. Depois, no final, eu vou deixar a playlist completa. O Organi tem várias playlists. Molusco Sincerão, tem o Dossier do Molusco e tem o Faz o L Pesadão. São três séries aí no canal, né? Eu até fico feliz, porque eu tenho essa série tanto tempo, desde quando política nem dava visualização, Mas é que é engraçado, né? Um presidente do país falar, Olha só, se você quer bater na sua mulher, bata em outro lugar, não dentro da sua casa. É tipo... Oi? Nós precisamos acabar com esses valores da família. Sabe, isso é uma coisa muito do passado. É a coisa mais engraçada. Eu entro em canal de esquerda, às vezes, só pra comentar assim, quando alguém fala assim, Deus abençoe Lula. Eu falo assim, ó, o Lula não acredita em Deus. Vai estudar o Karl Marx, vai? Esquerdista falando de Deus é a coisa mais engraçada do mundo, né? Porque se ele estudar a esquerda, ele já vai descobrir que a missão da esquerda é acabar com o cristianismo. O povo, né? Ai, meu Deus. Mas tá, o vídeo não é pra isso, né? Senão eu vou me descabelar aqui. Vamos ver o nosso super presido a falar? Presidente! Ah, não quis falar outra coisa, não. Deus o livre, senão vai preso. Bolsonaro não tem nenhuma chance de votar a presidenta da república. Agora vai depender da nossa capacidade de construir a narrativa correta. Oi? Porque quando se quer dar um golpe, se constrói uma narrativa. Primeiro para construir, na mente das pessoas, a ideia de que a mentira é verdade. E a mentira se tornando verdade. Então você pode aplicar o golpe que você quiser. Tá bom, querido. Por que nós criamos o... A receita do bolo. Aguenta, aguenta. É água aqui, mas podia ser pinga, porque... Por que nós criamos o fórum de São Paulo? Eu tinha consciência de que jamais a gente poderia chegar ao poder pela via do voto, pela via democrática. Começamos a conversar com os companheiros do Partido Comunista Cubano e com o companheiro Fidel Castro. E aventamos a possibilidade de fazermos uma reunião com toda a esquerda latino-americana para que juntos a gente pudesse chegar a ganhar o poder nos nossos países. Aqui no Brasil nós enfrentamos o... Agora aqui, agora vem uma parte, mas é porque isso que ele falou parecia não ter sentido, mas eu botei junto aqui. Porque isso aí, desde 1990... Deixa eu botar pra tela cheia. Não, deixa assim mesmo. Desde 1990 pessoas. Os dois estão ali falando, ó. Ai, tá vindo uma grande crise aí. Ai, eu tenho uma raiva daquele vídeo. Os dois falam... Sabe, querendo botar... Justamente o que ele acabou de falar. Criar uma narrativa que... Ai, tempos difíceis. Que tempos difíceis? Vai plantar. Só que é isso também. Agora nem o nosso tempo, cara. É outro tempo. Nossos tempos são... O discurso da família. Calma lá. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume. O discurso da família. Dos valores, né? O discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Companheiro Maduro, se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir... A combater. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Companheiro Maduro, se quiser vencer uma batalha... Eu não sei. Eu preciso construir uma narrativa pra destruir o meu potencial inimigo. Você tem solta no mundo uma extrema-direita raivosa. Uma extrema-direita raivosa. Que utiliza fake news como se fosse um instrumento de fazer política. E nós precisamos destruir. Porque o que houve no Brasil foi uma tentativa de golpe. Foi uma tentativa de golpe. Golpe, 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 incrível, né? Sempre eles falam que estão tentando dar um golpe neles, né? Eles não superam. E depois falam que é a gente que tem que aceitar que dói menos. Os caras estão desde as décadas de 60 transformando, tentando transformar o Brasil. E eles que estão sofrendo... Nossa... É porque a gente precisamos criar uma narrativa, companheiro, sabe? Todas as forças que tinham que cuidar da figurança de Brasília estavam comprometidos com o golpe. Esse que aparece na imagem é o ministro-chefe do GSI, general Marco Edson Gonçalves Dias. Ah, não venho falar mal de mim, não, gente. Vocês querem que eu faça o vídeo ou vocês querem me ver, Pri? Em uma entrevista para o jornal Argentino é o País, às vésperas da eleição de 2018, o ideólogo do PT, José Dirceu, foi questionado sobre a possível derrota da esquerda naquele pleito. Essa foi a sua resposta. Na comunidade internacional isso não vai ser aceito. E dentro do país é uma questão de tempo para a gente tomar o poder. Aí nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar uma eleição. Nós estamos tirando todo mundo que foi contratado no período Bolsonaro do governo. Eu acho que em algum momento ele vai ser condenado em alguma corte internacional. Olha, esse ali sobre o José Dirceu, esse José Dirceu ele já falou umas coisas bem bravas, só que isso aí eu não lembro de ele ter falado, não. Isso aí pode ser vídeo manipulado também, tá? Tem que cuidar. Essas inteligências artificial agora que pegam a voz das pessoas. Ele nos acusa de comunistas achando que nós ficamos ofendidos com isso. Isso não nos ofende, isso nos orgulha. Esse tempo da liberdade expressa. Porque, assim, eu peguei esse vídeo aqui na plataforma do passarinho ali. E às vezes o cara que gravou o vídeo ficou pesado, daí o lábio não mexe direitinho com a boca, mas todo mundo sabe que ele falou isso mesmo esses dias, né? Chamar a gente de com... Não ofende a gente. A gente tem orgulho disso. Ou seja, todos os petistas aí que falam, não, ele não é, não. Poxa, o cara mesmo... Tu vai querer desmentir o próprio cara falando que ele é sim? Que ele tem orgulho disso? Pelo amor de Deus, né? É o Molusco Sincerão. Detesto essa série. Eu que faço e eu que... Tempo da liberdade de expressão como valor absoluto. Esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo pra você e pra mim. Porque quando se quer dar um golpe, se constrói uma narrativa. Primeiro para construir, na mente das pessoas, a ideia de que a mentira é verdade. O Brasil... E a mentira se tornando verdade. Então você pode aplicar o golpe que você quiser. Aí nós vamos tomar o poder. Que é diferente de ganhar uma eleição. Que isso, cara? Foi ela que montou aí, provavelmente. Eu sei que vocês vão se perguntar, tá, mas cadê ele falando que pegou o celular só pra tomar uma... TV Vinha? Isso aí foi uma das primeiras coisas que já saíram na série, né? O homem é uma máquina de falar besteira. É. Pode até ser divertido de ver, mas isso é perigoso pra gente que é brasileiro. Esses dias ele falou uma besteira que quase provocou uma... Bom, olha lá no canal 2. O vídeo é curtinho. É três minutinhos. Lula sincerão e olha lá no que deu. Aparece esses canais aí de... Mas é. Quase que deu ruim mesmo. Olha lá no que deu. No vídeo eu chego quase pro Molusco e falar Cala a boca! Fica quieto! Senão, além de toda ruim aqui na economia, ainda vai provocar uma... Vou organizar todas as séries completas aí no canal. É só clicar quem quiser ver mais. Se bem que essa série é chata pra caramba. E amanhã vem aí um vídeo explicando, respondendo algumas perguntas mais frequentes aí do canal. Vai ser um vídeo bem diferente aí amanhã. No mais é isso. Muito obrigado. A gente se vê nos próximos vídeos. Se Deus quiser. E aí